Sargento, o período de Piracema começou nesse dia 1º de novembro. Eu gostaria que o senhor nos falasse até quando vai esse período. Vai até o dia 28 de fevereiro de 2023, o período defeso, que é o período que os peixes estarão subindo para poder fazer a desova. Certo. E quais os peixes que podem ser pescados nesse período? Na nossa região aqui, a maioria que pode ser pescada é os tucunaré e a tilápia, que são peixes exóticos. Nativos, não pode ser pego nenhum nesse período. Sim. Se alguma pessoa estiver pescando, vocês estiverem fiscalizando, e pegarem alguma pessoa pescando outras espécies que não podem, o que pode acontecer? Pagará uma multa? Qual o valor? Sim. Será uma multa, cabe prisão, conforme a Lei nº 9.605. E o que acontece? O valor depende da quantidade de pescado que ele tiver no momento, o material que ele estiver usando, aí varia o valor da multa. Sim. Quais os materiais que eles podem usar para pescar, Sargento Cássio? São cinco caniços simples, cinco varinhas, pode ser pego nesse período dos peixes exóticos, não nativos, três quilos, mais um exemplar. Sim. Sargento Cássio, quais as ações que a Polícia Militar de Meio Ambiente estará fazendo neste período? Então, nós estamos fiscalizando vários comércios, nossos municípios, municípios circunvizinhos, que fazem parte da nossa área. Até o momento já foram fiscalizados seis comércios, está tudo conforme a legislação, estão com os registros em dia, declaração do estoque de pescado em dia. Então, nós estamos realizando essa fiscalização e foi feita também uma operação pré-Piracema, onde foram realizadas as fiscalizações embarcadas e desembarcadas. Foram fiscalizados 15 pescadores, apreendidos vários materiais entre redes e tarrafas. Esses comércios seriam supermercados? Isso. Os comércios que fazem a venda do produto da pesca. Então, os que vendem produto de pesca, nós estaremos fiscalizando, bem como as casas que vendem material para pesca. E se alguém tiver alguma informação sobre algum pescador ilegal, como ele pode agir? Ele pode estar fazendo a denúncia através do 190 ou 1603. e também pode estar fazendo o curso de pesca. Obrigado.